A escola Bolshoi recebe centenas de alunos com o mesmo sonho, se tornarem profissionais da dança. Mas para chegar até a formatura, temos que aprender muito e precisamos de ajuda para que o nosso sonho aconteça. Para garantir um ensino de qualidade, temos professores que nos ensinam cada degrau dessa profissão e profissionais qualificados para executar as necessidades do dia a dia, com a missão de formar artistas e cidadãos. Valores como disciplina, excelência e tradição guiam alunos profissionais. Mais que uma escola de balé, é uma transformação de vida. Na escola Bolshoi, além da educação, temos muitos benefícios. Como transporte, uniformes, assistência à saúde e alimentação. Tudo gratuito. Na sala de aula, o trabalho é árduo, mas a recompensa é única. Aprendemos uma profissão e princípios de cidadania e sustentabilidade. Todos juntos somos conscientes do propósito educacional e social da escola. Atualmente, estudo mais de 220 alunos, sendo quase metade deles meninos. Na seleção de novos alunos, essa igualdade entre meninos e meninas é acompanhada. A escola vai de norte a sul do país, em busca de talentos, independente de classe social. A empregabilidade dos formados é um indicador de muito orgulho. 70% dos alunos que concluíram a escola Bolshoi atuam em cias de dança em 4 continentes do mundo e em 23 países. Os amigos do Bolshoi caminham conosco para essa transformação de vida e de realidade. A escola é um caminho para administrar e gerar impacto social, fruto da qualidade e seriedade do trabalho realizado. O resultado nos palcos é reflexo da sublime arte de incentivar. A escola é um caminho para administrar e gerar impacto social, fruto da qualidade e seriedade do trabalho realizado. A escola é um caminho para administrar e gerar impacto social, fruto da qualidade e seriedade do trabalho realizado.